Eu acho o seguinte, Natália, a gente da imprensa também tem muita responsabilidade sobre o que põe no ar, sobre o que conversa, né? Ontem tinha um médico defendendo a cloroquina na bancada do Jornal da Cultura. Quer dizer, a gente fica aqui, você fica aí, você vai na frente das câmeras, você explica, a gente tenta o negacionismo e vai o médico numa bancada de um jornal e faz isso. Então, assim, mais do que de serviço, é até uma atitude irresponsável, porque já existe estudo dizendo que o uso desse kit Covid pode explodir um surto de gonorreia que não vai ser curada, porque todo mundo vai estar resistente à zentromicina. Gonorreia ainda existe? Gonorreia ainda existe? Pode voltar como parâmetro, meu bem. Não, existe sim, doenças sexualmente transmissíveis são bem presentes ainda no mundo e gonorreia com certeza é uma delas. E a zentromicina é um dos antibióticos que costuma ser indicado para tratamento de gonorreia. Então, a possibilidade da gente ter bactérias multiresistentes por causa do uso indiscriminado de zentromicina é real. E não sei se vocês viram, mas o tal aplicativo, que parece que finalmente foi retirado do ar ontem, ele prescrevia não, né? Ele indicava não só a zentromicina, mas o óptico clima também, outro antibiótico. Então, é bastante preocupante essa irresponsabilidade. Eu que trabalhei com bactérias a vida inteira, a gente tem uma preocupação muito grande com linhagens multiresistentes, porque a gente sabe o estrago que elas podem causar. A gente fica sem arsenal de antibiótico para usar. Então, é preocupante mesmo, não só por causa dos antibióticos, mas principalmente porque não funciona. E você fica vendendo a esperança falsa para as pessoas e colocando as pessoas em risco, deixando de tratá-las da maneira correta, dando a ilusão para elas de que elas estão protegidas, então elas nem precisam das medidas de prevenção. A gente já discutiu isso aqui várias vezes e é impensável que a gente ainda esteja discutindo isso. A gente está falando isso desde abril do ano passado.